Aula de ventosas, pensa nons alunos que amam essa aula. O cara tá se matando na ferramenta e aí quando é feio você monta a ventosa e a ventosa zera o negócio. Fica louco, fica doido, fica doido. Vamos lá. Coloca a mão embaixo, isso, e a mão que você tem força pra cima. Baixa e sobe. Isso. De novo. Isso aí. Olha pra ver. Isso aí. Diminuiu ela 50% por cimento. Agora você coloca a ventosa menor. Isso. E repete o processo. Isso. Isso. Isso.